Fala galera, TV Gamers na área, eu sou Luísa, para vocês mais um vídeo para o canal, Fórmula 1 2020, modo Maitim, e vamos lá mano, para o grande prêmio dos Países Baixos, aqui em Zandvoort, mas antes temos ali a entrevista e temos que fazer a nossa agenda, então vamos dar uma olhada, tudo que der para colocar um segundo piloto eu vou colocar, simulador, agora mais um de dois aqui, equipe, pode ser esse de equipe, agora um de quatro, dois de dois, não vão ter mais dois, então vai ter que ser esse de quatro mesmo, e show mano, deixa eu só ver uma coisa, 4.190 já fechou tudo, eu acho né, já fechou tudo, falta só esse aqui que já está sendo desenvolvido, completinha aqui a nossa Gurgel, instalações também, todas completas, tá, e bom, seguinte, bora aqui dar aquela avançada, Tá, e vamos lá agora para a entrevista, entrevista aí com o Will Buxton, e vambora, mesmo papinho de sempre, será? Vamos lá. Estamos no QG da nossa mais nova equipe de Fórmula 1, temos muito o que conversar, então eu vou direto ao assunto. Tá, vamos lá então, atualização, nossa unidade de potência, deram o que precisava, minha liderança é claro, os pilotos sempre querem ter o melhor desempenho, ele se empenhou bastante, conseguiu os resultados, uma atualização do nosso pacote, bom, vamos aqui né, então, puxar a sardinha ali para o Norris, de novo, mano, por que não é que vem isso, Norris, é só para perguntar sobre o Norris, é porque eu sou o dono, porque eu sou o dono, beleza, uma equipe fantástica por trás dele, todos os seus setores separaram, é novo isso hein, ou para sei lá, é velho, mas nunca tinha acontecido, Bom, a equipe é a minha, então as regras são minhas, né, temos que considerar o que é melhor para o campeão de pilotos, minhas chances são melhores, bom, atualmente, são melhores, mas está cedo ainda, né, e não há ordem, se o Norris estiver bem, estiver ganhando, como aconteceu na última temporada, não vai ter nenhum break, a disputa vai ser na pista. Ah, obrigado, isso tem sido fantástico. Muito obrigado por nos convidar, isso está sendo fantástico. Bom, voltamos aqui e o Carl falou, eu queria recomendar que a gente gaste parte do dinheiro que estamos acumulando, podemos investir em instalações melhores ou tentar atrair um piloto mais caro para competir com seu companheiro de equipe, Bom, não temos mais nada para melhorar, então seguinte, diga nesse vídeo aqui, diga nos comentários qual piloto vocês querem para a próxima temporada, tá, que aí sim quando liberar para, acho que terminar essa temporada acho melhor, né, então assim que terminar já vamos selecionar um novo piloto, fechou? Então, dá aqui opções para vocês, ó, o mais caro ali é o Hamilton com 24 milhões, é o mais caro, temos 57, dá para contratar dois Hamilton, mano, temos Bottas, 21 milhões, o Verstappen, 21, Ricardo, 21, Leclerc ali com 21 também, o maior ali, o overall, né, a maior nota, podemos dizer, é do Hamilton, 96, ah, não! Caraca, olha a nota do Norris, mano, o Norris tem 99 de nota, caraca, vai até quanto? Vai até 99, né? Embaçadíssimo lá no Norris, mano, pesado demais, que da hora, velho, que da hora, e, bom, então é isso, o melhor piloto é o que já está aqui, né, que é o Norris, não mostra o nosso, o nosso não mostra, por que será, né? Nossa nota não mostra, deveria mostrar, deveria mostrar, infelizmente não mostra, benefícios, podemos comprar alguma coisa, já foi tudo também, é, já foi tudo de tudo, oh, Coldmaster, uma dica, mais coisas, vocês podem ver, eu cheguei na, chegamos na quinta temporada, temporada, e zerou tudo, então, vamos dizer, vai, chegando na quinta temporada, não tem mais nada para evoluir, não tem mais nada para mudar, claro que podem acontecer ali, o mudança do regulamento, mas, oh, Coldmaster, vamos encher um pouquinho mais de coisa, mano, beleza? Falei, quiser trocar ideia com a gente, com nós que desenvolvemos, sempre bem-vindo a essa ideia, né? Eu acho que cairia muito bem, tá, ouvir nós aqui do Brasil. Bom, seguinte é isso, né? Bora aqui, então, avançar, digam nos comentários, então, qual piloto vocês vão querer, se quiser Norris, diga Norris, se quiser Hamilton, diga Hamilton, se quiser, sei lá, Ricardo, diga Daniel Ricardo, fechado? Bora lá, então, final de semana de corrida em Zanivort, Países Baixos, vambora! Na verdade, antes de eu ir para o treino livre, estava dizendo que ia chover na classificação, e também na corrida, depois só mudou a sua corrida, então, para mim está excelente, podem ver que é bem no comecinho, né? Então, espero que essa chuva passe muito rápido, porque Zanivort com chuva é muito complicado, ainda mais se você tá pisciclo. Bom, vamos lá que dá uma acelerada a mais, e vamos lá para a pista. Combustível já tá no mínimo, show de bola, agora que voltaram e vambora! Beleza? Vamos lá, então, abrindo aqui a volta. Já tô treinado, né? Gravei antes o modo carreira. Sai às 18 horas, todo dia, galera, 15 horas no modo Maitim, 18 horas. O modo carreira. Eu fui tão seguro, mas... Eu zero rodei no modo carreira nessa parte, mas zero, acho que nenhuma parte eu rodei no modo carreira. Aqui, então, é que eu peguei muito lá fora, né? E a Gorgel é um carro que você não pode... Perder desse jeito, que aí... Vira passageiro da agonia ali, ó. Complicado, hein, mano? Muito complicado, porque vamos ter chuva no início. Vamos ter que fazer uma estratégia, mas muito boa. Já vou pedir os componentes, tá? Vou aproveitar, já vou pedir. E é isso, mano. Uma pena, uma pena mesmo. Bom, tá aí. Norris vai largar na polha. Vamos largar em último lugar. E vamos avançar, que eu já vou pegar todos os componentes. Pois é, Jeff. Nem a minha, mano. Eu nunca espero bater, tá? Diferente do que alguns pensam. Nunca entro pra bater, velho. Bom, seguinte. Deixa eu pegar todos... Todos os novos aqui, ó. Vou até dar uma olhada no câmbio. Qualquer coisa, câmbio será novo também. Caixa de câmbio, tá? Quanto? 21. Pegar a nova, né? Por que não? Até ali treina, vou pegar a nova. Nem precisava. Bom, é isso, mano. Bora aqui voltar. E vamos lá. Chuva. Essa chuva aumentou, hein? Antes tava um quadradinho só de chuva. Aumentaram dois quadrados aí. Ih, jogo. Bora lá. Muitos fãs holandeses apaixonados são vistos nas pistas em corridas pela Europa. E agora, finalmente, eles têm um GP para chamar de seu. Sejam todos muito bem-vindos os nossos telespectadores na Holanda e em todo o mundo, enquanto damos início ao grande prêmio da Holanda. Cada volta aqui no circuito de Zandvoort tem 4,2 quilômetros e algumas zonas complicadas de frenagem e inclinações repentinas podem facilitar uma derrapagem para o cascalho. 14 curvas no total e uma reta principal de 678 metros que irá proporcionar a melhor chance de ultrapassagem. É hora de dar uma olhada no grid de hoje. Lando Norris fez uma volta fantástica ontem e vai largar na primeira posição. À frente de Max Verstappen que larga em segundo. Analisando o resto do grid de hoje, nós temos Pérez, Stroll, Pierre Gasly e Leclerc, Albon, Bottas, Hamilton e Esteban Ocon, Sengs, Giovinazzi, Daniel Ricciardo e Aitken, Magnussen, Sete Câmara, Nicolas Latif e Nick DeVries, Calderon, Kvyat, Russell sofreu uma punição no grid e Ruiz. Está quase na hora das 5 luzes vermelhas se apagarem. Vamos ver quem vai liderar hoje. Beleza, vamos lá. Não está tão forte a chuva. Ou será que é por causa do guarda-chuva ali que está dando uma amenizada aqui? Bom, setup. Meteu uns 6 ali. E, mano, é isso, é isso. Combustível, vou deixar para 19 e meia. Porque na chuva gasta mais. É isso, vamos para a largada. Beleza, vamos lá então, mano. Tentar uma boa largada. Tentou colocar do lado ali, é? Não conseguiu, ficou pé da vida. Caraca, quase... Quase que eu fui embora. Duas vezes, três. Meu Deus. Ah, não. Você está bem? Foi uma pancada feia. Desligue o motor e... Mano, eu nunca vi uma pancada dessa. Olha... Olha... Não, olha onde o carro foi parar, mano. Olha onde esse carro foi parar, mano. Não, eu fiquei sem entender porque eu pensei que tinha sido bug. Eu até fiquei mudo porque do nada o carro meio que, sei lá, subiu ali alguma coisa e subiu exatamente na proteção, mano. Isso eu nunca vi, sério. Vai ser até a Thumb e o pessoal fala... Ah, tive que dar spoiler. Mano, o vídeo vai ter, sei lá, 15 minutos. Esse é o spoiler, tá ligado? Caraca, que pancada. Tinha certeza que essa chuva... Mano, chuva em Zanivort... Ó, chuva com a Gurgel já não dá certo. Em Zanivort. Pra complicar demais, tá aí. Nosso carro estado que ele ficou. Foi uma pancada bem forte, vamos rever. Em outra câmera, ó. Aí ele vai batendo, ele vai raspando. Uma hora ele prende, ó. Aqui prendeu, aqui prendeu e foi. Ele sobe e cai. Infelizmente, vamos abandonando. Olha, depois de um resultado bom lá no modo carreira, não vou dar spoiler. Vou falar que o resultado foi bom. E agora, tomaram o MC aqui. Vitória do Norris. Anthony Davidson, o que você acha que ajudou esse resultado? O safety car mudou totalmente a corrida, não? É difícil dizer exatamente o que teria acontecido sem ele. Mas, sem dúvida, o vencedor se saiu bem. Estou até exausto depois de toda a emoção da corrida. Mas nem se compara ao que os pilotos estão sentindo. Eles trabalharam duro pra chegar até aqui. É ótimo vê-los subindo ao pódio. Vamos ver qual foi o impacto desse resultado na classificação dos pilotos. Lando Norris assume a ponta do campeonato de pilotos. Tivemos muito talento na pista hoje, Anthony. Mas em quem você votaria como o melhor piloto do dia? Sem dúvidas foi o Lando Norris, né? Calmo, confiante e seguro. Não tenho dúvidas de que ele e a equipe estão em êxtase com a performance de hoje. Vamos dar uma olhada em como está a situação no campeonato de construtores. A equipe do proprietário piloto se move para o topo da tabela. Enquanto isso, a Ferrari melhorou sua posição. Foi um bom fim de semana para ela na disputa pelo campeonato. Bom, Anthony, termina mais um fim de semana fantástico para o automobilismo. Obrigado a todos que nos acompanharam e até a próxima. Beleza, tá então. Foi o pra conto grande emprego dos Países Baixos. E ó, chuva tá rolando ainda, hein? Choveu, choveu, parou e choveu de novo. Lando Norris vence com a volta mais rápida. Verstappen ao segundo, Pérez ao terceiro. Lentrol ao quarto, quinto Gasly, sexto Leclerc. Bom, na verdade, as posições são as mesmas, né? Do primeiro até o nono, são as mesmas posições ali. Com o Bottas em o oitavo, o Hamilton em nono. Em décimo ali, o Giovinazzi. A única posição que mudou foi o Giovinazzi, né? Saiu de décimo segundo para décimo. Bom, o Mundial, 24 pontos a abril. A Leonoris assume a liderança. E classificação dos construtores. A Gorgel se mantém na frente. 44 pontos à frente ali da Red Bull. Mas, bom, galera, então é isso. Eu vou ficando por aqui. Um vídeo, infelizmente, mais curto. E foi esse o grande emprego de Zane. Eu acho que não muito bom, mas vou até recuperar. Grande emprego da Espanha na próxima corrida amanhã. Fechado? Bom, galera, então é isso. Se eu estou ficando por aqui, dá um like, um favorito no vídeo. Se você gostou aí para ajudar a divulgação do canal, se inscreva caso não seja inscrito. É isso. Muito obrigado pela visualização e até mais.